A onda do momento é a promoção de verão do Armazém Paraíba. Tem caixa térmica por apenas R$ 59,00 em R$ 10,05,90 sem juros. Tablet só R$ 199,00. O Moto E6 Plus fica por R$ 10,89,90. E a Smart TV de 50 TCL com comando de voz é só R$ 1.799,00. É a promoção de verão do Armazém Paraíba. Na loja do site. É nos dois, menino. Vem aproveitar. Eu fiz... Não, não é?